A CIDADE NO BRASIL 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 Se a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostamos lá de francês, o tomate que é muito conhecido, o nabo que é sempre aquele vegetal que as pessoas não gostam muito, mas elas têm muito medo. E para quem quer perder peso, ou pelo menos livrar-se um bocadinho do excesso de triglicéridos no organismo, é bom que coma por um ralado e misturado em saladas. Não é propriamente a coisa mais saborosa para quem não está habituado, mas é um sabor que se vai ganhando. E também há alguns picantes, 25 de cereais, isto está a ser formato de cereais ou hidratos de carbono complexos, como vimos já pequenininho. E na cor mordo rosa, proteínas, isto não é mais do que este prato aqui, que é o prato saudável, isto que eu lançava agora no mesmo período. Isto é um projeto meu e de mais dois colegas que estão presentes nesta sala, porque querendo falar sobre como isto surgiu. Mas basicamente, a ideia do prato saudável é ensinar as pessoas a saber quais as proporções que devem colher nas refeições do almoço e do jantar. Então, uma pessoa tendo o prato à sua frente, sabe que metade de as bolinhas verdes devem ser compostas por legumes, um quarto da outra metade deve ser composta, por exemplo, por arroz e a outra parte de uma proteína. Vamos ver exemplos na prática, para ser mais fácil, não é? Então, estão a ver aqui metade de bolos, que podem ser obviamente todos iguais ou diferentes, o ideal é mesmo que variarem, terem alguns pedidos e alguns cruz, que é o caso dos brócolos que são pedidos, e ter também uma salada que são alimentos frescos, uma forma que são calcidados, por exemplo, carnes brancas, que são sempre mais benéficas, com as minhas carnes vermelhas ou um pouco de carne de coco, como falei há pouquinho, e por exemplo, um rojo imperial. Isto é um exemplo de uma versão super simples, mas que está aí de entrada. Outra opção, outra opção, por exemplo, salmão, que é um bem escuro. Então, já vimos que tem benefícios de vir ao acordo que vão dizer este. Depois temos a batata doce, em vez da batata convencional, por que não batata doce? Nós, aqui no Portugal, não continuamos. Não usamos tanta batata doce quando fazem, neste caso, alimentos frescos. Não pode ser uma concha como pode ser o pei. Se vocês escolherem pei, podem ter menos gordura, para todas as pessoas que querem controlar o medidinho, a quantidade de gordura que ingerem, pode levar a batata direta salçada. Depois temos gregos cozidos, nada de especial. Davi, se a gente está assim. Depois temos outra opção mais simples. Temos aptos a ser refrigeridos, e também muito mais saboroso. Não tem lógica nenhuma. Nós estamos a ingerir agora, por exemplo, com abacaxi. Não é alto gregelo. Mas que tem lógica agora, por exemplo, ingerimos com macos, ou diospiros, que são frutas no autónomo. E se nós optarmos por frutas na sua altura, nós beneficiemos mais na carteira e na saúde. Já agora, para quem gosta de diospiros, para assim, daquele receio por ser um fruto bastante pesado, existem os diospiros do colher, que são os diospiros do maçã, que são mais ricos, ou mesmo assim, não são aqueles de colher. E esses têm uma quantidade de frutose inferior, portanto, podem ser ingeridos sem tanto receio. Estas massas, obviamente, são mais curas do que as convencionais, porque são integrais, quer dizer que o cereal, neste caso, o trigo, não foi refinado. Portanto, tem a sua fibra e tem as suas vitaminas e ingredientes. Portanto, demora mais ou menos o mesmo tempo, às vezes um bocadinho mais, talvez 5 minutos esta, mas, juntamente com o molho de tomate, é quase imperceptível. Se vocês cozinharam em massa integral, para ver qual como ela está, é óbvio que vão sentir uma diferença entre a massa branca e esta, porque o sabor fica um bocadinho mais intenso. Mas, se tiverem um bom molho de tomate, é muito fácil de enganar atrás, porque o escudo não vai ser tão restante. Há bocadinho, eu estava falando das amigas-vindas, afinal, têm aquilo para estas frutas. São descascadas e cozinham tão rapidamente como os glúmenos que fazem, que utilizam uma sopa. Portanto, 15 minutos já têm o suficiente. Podem, conjuntamente com a cenoura, por exemplo, do ar em francês, põem tudo a fria, juntam isto e depois passam da minha mágica. Depois, terem o vimento do almoço, porque assim, temos que ter alguns pacotes da extremação, se tiverem que se obtém o almoço natural sem ficar a ganhar com isso. Até se o almoço natural não é mais tempo de cozinhar, deve ser o almoço durante a noite, e depois cozinhar durante 45 minutos. Só assim que fica comestível. Então, as pessoas que já experimentaram almoço natural na Semana, é porque não o cozinham muito. Depois, têm os fogos da beia, que é um bom substituto para se adaptar com a açúcar. As pessoas que não querem usar a batalha, podem, nos últimos 5 minutos, antes de criarem a panela para torturar, colocam os flocos de abeia. Ela vai ajudar a dar uma aroma, a criar uma textura mais macia, mas ao mesmo tempo, não tem muita dificuldade à sopa e, portanto, para poder-a-se ajudar. E a batalha é muito fácil se tem uma coisa destas em casa. Eu tiro daqui e coloco um piozinho de azeite. O que é preferível é comprar, por exemplo, um bom atum, mesmo que seja conservado em óleo ou em azeite, e escorre-lo muito bem. Se vocês fizerem isso e passarem por água, tem o mesmo efeito de tosse que isto, tá? E, às vezes, os preços já têm ela para ela. Isto já não é assim tão caro. Depois, não sei se vocês conhecem, por exemplo, a sardinha natural. Em vez de ser sardinha em óleo, já não existe as opções, já está já aqui. Não é um peixe tão rico, mas eu não tenho que falar. Não está assim como um sardinha, são boas opções. Outra coisa é o tomate enlatado. Eu, pessoalmente, claro que eu sou a favor do tomate fresco, mas quando não é possível, porque, nesta altura, não é a altura do tomate, é a altura do tomate branco-verão. É sempre quando temos algum tomate enlatado, rapidamente, quando fazemos algum estufado. Pode ser com leitinhos, pode ser com um estufado com um grande bico, já pedido, ou com outro tipo de feijão. E pode, depois, a um momento, juntar alguma carne, algum peixe, alguma sobra, por exemplo, de frango, que vocês assaram no forno ou gostofaram, podem, perfeitamente, já começar com outro tipo de frango. E aí 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 E aí